Bom, vamos lá rapaziada, vamos lá pra mais um vídeo aqui, né? Cês tão vendo que eu tô com o meu visual de náufrago? Porra, o tamanho da barba com o pai. Barba branca pra porra, olha aí. Olha o que que dá o cara ficar por dentro das safadezas que acontecem no Brasil. Antes de eu começar a me interessar por política, meu irmão, eu não tinha um cabelo branco, uma barba branca, eu não tinha nada, maluco, não tinha uma ruga. Agora tá virado no caralho, aqui a testa toda enrugada, as veias saltando, meu irmão, pé de galinha. Porra, que desgraça! Mas vamos lá. Antes de começar, quero dizer pra vocês que hoje lá no canal Explanando saiu o episódio com o pastor Marco Feliciano. Sabe, né? Aquele que é o do sorrisão, aquele sorrisão que a gente pagou, mais de 150 mil reais nas canjicas dele, a gente que pagou, pois é. Então, ele que recentemente foi atropelado pelo Samidana lá no Pânico, né? Então, dá uma olhadinha, acabando o vídeo aqui, esse vídeo aqui que você está assistindo nesse momento, você clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo, vai lá pro canal Explanando e assiste o episódio do pastor Marco Feliciano. Vê o que esse homem abençoado faz com o nosso dinheiro. Vocês não vão gostar muito, não. Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar algo que deixa bem explícito a falta de caráter dessa rapaziada. O nível de cinismo e de vagabundagem dessa rapaziada que enganou a gente. A gente, meu Deus do céu, caralho, como a gente foi otário, fomos otários, acreditamos na mudança. Não, porra, vamos acabar com a velha política, né? Moralidade, porra, caráter, honra. Puta merda. Mesma bosta do que já estava. E tem gente agindo pior ainda. Então, olha o que o Danilo Gentili acabou de colocar lá no Twitter dele. Ele repostou um negócio lá do MBL, né? Aí, antes que diga, aí, brigadeiro agora... Porque agora é o seguinte, né? Tu criticou o presidente, tu, automaticamente, tu é do MBL, né? Sou do MBL porra nenhuma, não. Não sou do MBL e não tenho qualquer plano de jamais um dia sequer me tornar membro do MBL. Tá? Já deixo claro esta porra aqui. Não pertenço a grupinho, não pertenço a patota, não pertenço a gangue, não pertenço a porra nenhuma. Tá? E o meu negócio é o exército de um homem só. Eu tô aqui no alto do morro, sozinho, com a porra dando um ponto 50 aqui, atirando em todo mundo, girando na porra do morro e acertando todo mundo. Foda-se. Bom, vamos lá. Desculpa aí, porque agora eu fiquei sabendo que o YouTube liberou uns palavrõezinhos agora, então agora eu vou ser mais... Vou deixar fluir. Bom, tô aqui lá no... Você que não me segue no Twitter ainda, dá um bisu aí, ó. Arroba casca grossa real. Segue lá. Aqui lá o bicho pega, tira o porra de bomba. Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar pra vocês o nível de safadismo. Ah, inclusive o pessoal tá fazendo a campanha no Twitter hoje lá. Eu vi agora, meu irmão. Mó galera me mencionando que o Monarque lá do Flow perguntou quem que a galera quer ver no Flow. E aí, mó galera tá me marcando lá. Mas eu acho difícil de me chamarem. Se me chamarem, eu vou amarradão. Vou falar as verdades lá que, né, não vai sobrar pedra sob pedra. Mas acho difícil de me chamarem. Mas de qualquer forma, agradeço o carinho de todos vocês que estão me mencionando lá no... No Twitter lá do Monarque lá. Tá bom? Muito obrigado. E me sigam lá no Twitter também que lá o bicho pega. Arroba casca grossa real. Olha esse vídeo aqui, maluco. Porra. Como é que eu não vou ficar de barba branca? Você sabe que o Flávio Rachadinha, o Flávio Rachadinha, ele coisa de umas semaninhas atrás, ele tava numa... Acho que duas semanas atrás, né? Tava no Nordeste lá curtindo férias, né, com a esposa, num resort lá, né, que a diária é 3 conto, 4 conto, negócio desse. Até se acidentou de quadriciclo, dando um rolê na praia. Tava curtindo as férias, né, meu irmão? Pra isso, não tinha problema, negócio de pandemia. Pra férias, esse tipo de coisa, não tinha. Aí agora que foi instaurada a CPI da Covid, que neguinho sabe que o bicho vai pegar nessa CPI? Porque muita merda foi feita e essa merda vai ser jogada no mediador. Inclusive, né, na época que a gente defendia a Lava Toga e que o Flávio Rachadinha foi contra a Lava Toga também, lembra? Ó, que interessa uma CPI dessa nesse momento. O intuito da CPI é justamente trazer luz aos fatos. É pegar tudo que é apurado lá e jogar na mídia pra causar comoção nacional pra neguinho saber as merdas que acontecem embaixo do hispano. Alguma das merdas, inclusive, que eu mostro lá no canal explanando todo dia, que é coisa que não querem que vocês vejam. Então, o Flávio Rachadinha, né, que também melou a CPI da Lava Toga, ele tava curtindo férias, né, meu irmão? Não tem negócio de pandemia. Aí agora que foi instaurada a CPI, olha o que o garotão falou. Vê se não é cinismo, pilantragem, nível Lula. Vê se não é, olha o que ele falou. Eu acho que é do MBL, eles postaram, eu acho. Vê aí. Tá sendo irresponsável, porque tá assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos dessa CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. Tá sendo irresponsável. Porra, Flávio Rachadinha, vou te falar um negócio com o pai. Tu é cara de pau ao extremo, maluco. Tu é cara de pau nível Glaze Hoffman, nível Lula, entendeu? A Glaze, inclusive, que ontem falou, ai, eu não concordo que houve corrupção durante o governo petista, né, na Petrobras. Não, não teve não, teve corrupção não. Teve aqui na minha casa. Meu filho que cobrou propina da minha filha pra dar jujuba pra ela. Ah, porra. Aí vem a porra do filho do presidente, Flávio Rachadinha, que duas semanas atrás tava curtindo férias, pum, quadriciclo nas dunas, na praia, curtindo com a esposa, né? Que porra da rolé direto aí, né? Que o papai dele vai em tudo que é lugar sem máscara, não usa, o presidente não usa máscara, mas não tem Cristo que... A única vez que ele usou máscara foi logo no dia seguinte daquele pronunciamento que o Lula fez, né? Que ele sentiu água batendo na bunda e meteu a máscara, mas já tirou de novo. Não usa máscara, vai em uma porrada de lugar, causa aglomeração, abraça os outros, porra, coça a bunda, passa a mão na boca do outro, pega a criança no colo, levanta não, faz a porra, faz tudo, tudo sem máscara, não é uma aglomeração da porra. Aí pra isso não tem problema. Agora, pra CPI, nossa, aí é um perigo. Aí é um perigo tremendo essa pandemia terrível. Meu irmão, vou te falar um beijo. Eu não aguento mais essa porra não, cara, tô ficando doente. Tô ficando doente porque é incrível o tamanho do cabelo, parece um chachinho de salmão baixa. Pera aí, só um segundo. Não consigo ver essa porra não. Deixa eu botar aqui dentro. Meu irmão, parece que pra estar na política o cara tem que cortar os bagos fora, entendeu? Tem que deixar toda a hombridade de fora. O cara não pode ser homem de verdade, o cara não pode ter caráter, o cara não pode ter dignidade. Tem que ser um lixo igual este bosta desse vagabundo, desse Flávio Rachadinha. Tem que ter esse tipo de atitude, entendeu? Pilantra, cínico, sem vergonha. Exatamente o mesmo tipo de comportamento que a gente criticava na porra do PT. Exatamente o mesmo comportamento. De canalha, de calhorda. Prometeu que ia lutar contra isso. Porra, meu irmão, já tinha... Meu Deus, como é que eu acreditei nisso, cara. Já era pra ter suspeitado desse Zé Bunda quando ele desmaiou, né? Lembra quando na eleição lá que ele concorreu, prefeito do Rio? Que ele falou, oh, acho que eu tô passando mal. O cara teve que ser acudido pela Jandira. Olha que tristeza. Se eu tô lá tendo a síncope, a Jandira vem me acudir. Eu falo, pelo amor de Deus, me deixa morrer. Me deixa morrer, mas tira ela daqui. Eu não quero ser acudido pela Jandira de jeito ou maneira. Não tem... Meu irmão, meu irmão. É chorume. Esse maluco é um verme, um lixo, um... E ainda tem gente que defende. Porra, ainda tem gente que defende. Como é que vocês conseguem, maluco? Não é, mano? Eu tô falando com você mesmo que defende. Como é que você consegue defender um verme desses? Como que você consegue? Como que você consegue? Enquanto tá todo ferrado aí com o pai. Sem dinheiro pra pagar o aluguel. O verme comprou uma mansão de 6 milhões. E aí? Vendendo panetone? Chocotone? Porra, é... Orelhinha de gato? Aquelas porra de... Língua de gato, não é o nome daquela merda? De chocolate, sei lá. Essa desgraça também. Ah, rapaz, eu não aguento, não. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu já tô virado no caralho. Barba branca pra porra. Hoje, quem quiser, lá no Desenrolo Podcast, que é o segundo... Primeiro link da descrição é o canal Esplanando. Você vai lá, vai ver lá o pastor Marco Feliciano gastando teu dinheiro todo. Vai ver o Hélio Negão, o Otte, gastando teu dinheiro todo. Vai ver a Glazer Hoffman gastando teu dinheiro todo. Vai ver essa galera toda torrando teu dinheiro. Se você quiser. Se você não quiser, o segundo link. Desenrolo Podcast. Hoje eu vou estar lá, às 20 horas, falando sobre a porra toda, quebrando tudo. Já sabe, né, meu irmão, como é que é a pegada, né? Então, vai ser nesse esquema hoje à noite, 20 horas. Clica lá também. Tá bom? Um grande abraço e osso.